FITNESS 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 Eu vou, eu vou pra Gueta Geral Tá ligado aquela mina que parece a Santinha do Rolê? Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que parece a Santinha do Rolê? Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer Dá intimidade pra ver, dá intimidade e deixa ela beber Deixa ela beber Deixa ela beber Dá intimidade pra ver, dá intimidade e deixa ela beber Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer Tá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê Tá intimidade pra ver